Fala, galera! Tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim! Sejam bem-vindos ao vídeo de hoje, que é o vídeo do meu aniversário. Tô gravando hoje, 11 de agosto, numa sexta-feira, né? Esse vídeo vai só segunda pro canal, porque nessa sexta já tem vídeo lá programado pra sair agora à tarde. Eu fui de manhã fazer sobrancelhas. Olha que coisa linda. E aí eu vim pra rádio, que meu programa é toda sexta, das 10h ao meio-dia. Saindo daqui, eu tenho que buscar as coisas de um painelzinho que eu vou colocar de decoração do Fofinhos Party, né? De coisas de festa, tem que ir lá buscar. Aí eu quero fazer um trem no meu cabelo. Eu lavei ele ontem. Deixa eu pôr vocês aqui pra gente bater esse papo. E eu nem escovei direito, ó. Tá até meio danadinho, sabe? Eu precisava fazer alguma coisa nesse cabelo, porque eu lavei ele ontem. Não sei que eu lave de novo à tarde, porque eu queria enrolar ele todinho. Sabe fazer uns cachos? Porque, o que que acontece? Eu nunca faço festa, nunca faço nada. Esse ano me deu vontade, sabe? Falei, gente, 43 anos. Eu vivi mais do que eu tenho pra viver, né? Possivelmente, né? A chance é grande, porque 43... Será que eu vivo até mais do que 86 anos? Muito difícil, né? Então, eu já vivi mais do que eu tenho pra viver. Então, eu tenho muita gratidão a Deus por tudo, sabe? Tudo que eu passei, todas as dificuldades, né? Tudo que me fez ser quem eu sou. Deus sabe que cada um passa, né? Com a vida de ninguém é fácil. Mas eu sou grata a Deus por tudo, né? E assim, eu tô muito feliz. E eu quis fazer uma festinha, não é uma festa. Nada chique, gente. Coisa simples, vocês vão acompanhar aí no dia de hoje. Mas eu quero mostrar pra vocês como que foi. E quero deixar aqui registrado pra mim, como uma memória. Mas assim, o que que eu vou fazer? Vai ser um bolinho. Coisinha simples, comadre. Vocês vão ver por aí, porque não ficou tão simples também não, comadre. A tarjeta, o cartão, tá passando. Tá passando, comadre. Vão viver como se não tivesse amanhã, né? Então, fica aí comigo, que eu vou mostrar tudo pra vocês. Inclusive, no final, eu vou abrir todos os presentes. Então, já deixa o seu like, se você é comadre, compadre e raiz. E se você é novo por aqui, se inscreva nesse canal e faça parte de vídeo toda segunda, quarta e sexta. Sou socorretora na Flórida, sou também locutora aqui na Rádio Flórida. Tô aqui hoje, ó. Aí, tô aqui nos estúdios, trabalhando, ó. E vamos lá, que tá em intervalo, ó. Tá na música. Daqui a pouquinho eu volto com a notícia. Beijo. Vambora pro dia de hoje com esse top. Aí, ó, lá fora tá arrumadinho. Pra receber o povo. Aqui a gente teve que colocar cadeiras. Ali é o João feliz da vida, com um belo sorriso, porque hoje é dia da mamãezinha dele. Olha como ele está feliz. Colocamos mais cadeirinha aqui. Ele está assistindo um jogo. E eu coloquei minha mesa assim. Ela é normalmente de assim, né? Aí a gente colocou de assim. E colocamos os docinhos. Todos esses negocinhos cordeirosinho, assim, bonitinho. E aquele painel junto com as bexigas. Porque a Duda foi comprar as bexigas, mas tem o suporte. Isso aqui é tudo do fofinhos. Festas pra você conhecer. E eles têm, além desse painel, aquele cilindro, sabe? De você colocar o bolo e tudo mais. Mas eu não quis. Eu peguei só o painel. Porque senão eu não tinha onde colocar essa mesa, onde guardar. Ela ia ter que ficar aqui, né? Então, falei, vai ficar assim mesmo? Então, eu ganhei essas flores também hoje cedo da Duda. Olha que coisa linda. Olha isso. Tem girassóis, tem margaridas. Olha que coisa linda. Olha essas flores. Pés de mentira, né? Mais girassóis, muitas rosas. E aí vai vir o bolo. Vamos acabar de arrumar aqui. Vai pôr ali as bexigas assim pra Duda chegar, né? Com os balões. E aqui vai os salgados. Daqui a pouco eu mostro pra vocês montado. Vamos mostrar um pouquinho como é que tá aí essa bagunça. Mas vai ficar bom. Vai ficar bom. Deixa eu esquecer. Ela errou. Olha lá. Uma showzinha. Tá ficando bonita, hein? Olha a carinha da Maria. Olha isso. Ah, não ficou lindo, comadre? Olha esse painel. As bexigas ali, que coisa linda. Olha lá que linda. A linda não ficou tudo escuro também. Mas ainda não chegou. Daqui a pouco eu vou tomar banho. Com mais cabelo. Ah, eu nunca tive uma festa de aniversário. Não pode ser uma canceira... Música Bom, como hoje é meu aniversário Eu vou cantar amanhã o aniversário da Duda A Dudinha não vai estar comigo Eu fui eu Primeiro aniversário longe Mas também vintou, né? Mas Nós vamos cantar pra abençoar nós duas Que agradecer muito A todos vocês verem Parabéns pra você Essa data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Parabéns pra você Essa data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Muitos anos de vida Gente, já estamos no fim da festa E olha os presentes Que nós vamos abrir, né, Mariazinha? Vamos abrir Los presenticos Opa A labirintite da canela Bom, já tô aqui de pijaminha novo Que eu comprei Tô bonitinho no Walmart É, do cabelinho, né, lavado Banho tomado E eu vim gravar o restante do vídeo com vocês Porque acabou que O vídeo não ficou bom Daí eu falei, vou lá gravar Embora eu já abri tudo Mas eu vou mostrar tudo que eu ganhei no aniversário Se você gostou desse vídeo, né, de assistir até aqui Já sabe, deixa seu like Não se esquece, tá? Aqui, ó Hoje, como eu fui Já No shopping Até levei Um dos gift cards Que eu ganhei Aqui, ó Deixa eu ver aqui, ó Com cartão É um gift card E vem no envelopinho Tudo bonitinho Simone Um beijo Muito obrigada pelo seu carinho Fui pra gastar Acabei não gastando Mas eu vou de novo Porque gastar é com a gente mesmo, né, comadre? Olha só A minha amiga Tayana Me deu Esse sabonete líquido Lindo, lindo, lindo De vidro Bem chicoso Pra colocar no meu banheiro Tem cheirinho de limão Tá vendo? Tem até uns desenhos aqui de limão, ó Muito, muito cheiroso Eu amei Ela me deu esse sabonete líquido Junto Com essa blusinha Da Michael Kors Olha que linda, gente Essa camiseta preta Com MK Todo de Pachinha Douradinha Ó, de perto, ó Deixa eu pôr em pertinho pra vocês Olha que linda Linda, né? Então, essa camiseta preta Achei linda Junto Com Esse sabonete líquido Amiga Muito obrigada Viu? Amei Gente, o que mais? Aqui, eu ganhei o Good Girl Blush Maravilhoso Pensa num perfume Eu nunca tinha tido esse perfume Da Carolina Herrera O Good Girl E ele é novidade Porque normalmente Esse perfume Ele tinha duas fragrâncias Uma tradicional O Good Girl Que ele é todo preto Tem um Que era todo preto e vermelho E esse é novo Lançamento Que é esse aqui Olha isso, gente Olha que coisa linda Isso é um perfume Parece um acessório, né? Gente, até pra decorar o closet Dá dó de usar E o cheiro Ai, excelente Diana Muito obrigada Deus te abençoe muito Uma amiga hoje Que eu conheci aqui na Roça Que eu tava um dia lá Até com uma outra amiga minha Que também Ai, a dela tá lavando O presente que ela me deu Porque eu já usei ontem Mas eu vou deixar a foto pra vocês E ela Ela me encontrou na Roça Aqui de Derfield E ela gritou Comadre, eu sou sua fã E hoje a gente é amiga Ó, comadre Eu amei o presente que você me deu Deus te abençoe muito Viu? Olha Coisa fina Comadre, nós entramos pro High Society Comadre Olha isso Um Good Girl Blush Que é novidade Da Carolina Herrera Coisa fina, viu, comadre Não, nós ganhamos presentes assim Maravilhosos Eu ganhei essa batinha linda Da minha amiga Cintia Cintia, amiga Muito obrigada Ó, é bom que ela é compridinha E atrás ela é toda abertinha Olha que coisa linda A minha amiga também com uma rosa Mas a rosa Eu já coloquei ali No buquê Que vocês viram aí No aniversário que estava na mesa Já coloquei a rosa lá Ficou a coisa mais linda Essa alcinha Que é uma alcinha menor Para esse presente Comadre Um minuto de silêncio Foi a Dudinha que me deu Minha filha mais velha Olha que coisa linda Gente Que bolsa chiquérrima Essa daqui é a alça comprida Pra você usar assim, né É do lado, assim Do corpo E olha só Ela tem uma abertura aqui Essa bolsa Aí abrindo aqui Eu achei linda Essa carruagem antiga Da marca Coach Eu amo essa marca E olha só Todinha de couro Por dentro E aqui tem essa repartição E tem mais essa Aqui é só o número de série Da bolsa Que essas bolsa Que essas bolsas são todas Cheias de zero hora, né Olha que coisa linda Gente Eu fiquei Apaixonada Nessa bolsa Que também tem É... A etiquetinha, né De couro Penduradinha Que eu até deixei Porque eu achei um charme Esse negocinho Olha que coisa linda Eu amo a Coach, né Vocês sabem que eu já tenho essa Deixa eu mostrar pra vocês Essa daqui Eu me dei de aniversário Ano passado Que é linda também Onde eu vou Todo mundo fala Dessa bolsa E eu uso ela todo dia Tanto pode carregar assim Quanto também Combridinha, né Penduradinha E essa é a nova Também esse ano As duas são lindas, né Mas essa é bem diferente Eu estou encantada Opa Filha Muito obrigada Mamãe, te amo Coisa linda, né Comadre Coisa fina, né Olha os papéis De presente aqui Aqui tem o envelope Aqui Ganhei Esse chocolate russo Da minha amiga Adeline Adeline A Agatha Muito obrigada Meninas lindas Eu amei E a Maria Clara Ligou pra amiga dela russa E pediu pra amiga dela Traduzir Aí aqui Tá visto alguma coisa Sensação É a marca registrada O negócio assim E aqui Tudo esse trem russo Chique aqui Comadre Tá escrito que é Chocolate meio amargo Com creme de amêndoa A gente vê a foto A gente já identifica Mas a amiga dela russa Traduziu E falou que isso aqui Tá escrito em russo mesmo Adeline Ela teve Num mercado russo Gente Coisa que a gente Vê muito aqui Na nossa região É mercado De todas as etnias Eu falo pra vocês Assim como tem O mercado brasileiro Já levei muito vocês Comigo no mercado árabe Eu amo o mercado árabe Tem mercado mexicano Tem mercado comadre De todos os países Mercado italiano Mercadinho francês Já fui com vocês Em live Em mercado italiano Com aquelas pastas Com aquelas coisas Lá da Itália Maravilhosas Enfim Então aqui tem Mercadinho de tudo Que nós não somos Os únicos imigrantes Né? Nos Estados Unidos Aliás Brasileiro É o que tem menos Aqui Europeu É o que mais tem Tem muito russo Também você vê Que até uma das melhores Amigas da minha menina É russa Então ela traduziu Para a minha menina Ai Ela me deu também Um cartão Adê Muito obrigada Meu amor Muito obrigada Pelo presente Me deu um cartão Também me desejando Parabéns E me deu dinheiro E ganhei Pela noite Dentro É... E lá No restaurante Você Né? Sempre ganha um bolinho Às vezes Canta parabéns Às vezes Nem canta Também Porque você Tá sempre pensando Que no outro dia É aniversário Da sua filha Né? Isso foi Até interessante Porque quando foi Para a Duda Nascer Ela poderia Nascer No dia Do meu aniversário Aí ia lascar Com uma Dela E nunca mais mesmo Então assim Antes Eu era jovem Né? E devo ter tido Aniversário Só quando De criança mesmo Que eu me lembro De ter alguma festinha Que minha mãe fazia Em casa Aquela coisinha simples Mas muito gostosa E depois da adolescência Até eu ficar velha Agora Eu nunca mais tive Né? Eu nunca fiz um aniversário Para mim E dessa vez Eu quis fazer Foi simples Mas assim Foi de todo o coração E para esse vídeo Também Todas as fotos Que eu fiz Ficar de memória Porque eu fiz 43 anos E como eu falei No começo do vídeo Eu acredito Que eu já vivi Mais do que eu tenho Para viver para frente Né? Então a gente tem Que comemorar As pequenas coisas Comemore comadre Comemore o seu aniversário Sabe? Pega o ano e fala Esse ano Eu vou comemorar O meu aniversário Você que sempre se preocupa Tanto com os outros Com os filhos Com os pais Com tantas pessoas E você esquece de você Comemore o seu aniversário Viu? Aproveite muito o seu dia E vamos curtir Né? Essa longa estrada Chamada vida Grande beijo Muito obrigada A cada um de vocês Espero muito Se tenham gostado Se gostou já sabe Compartilhe em suas redes sociais Me siga A gente tem vídeo Toda segunda Quarta e sexta Então segundo Vambora né comadre Vambora Que essa semana Vai ser maravilhosa A última semana de férias Também da molecada Graças a Deus Beijo Fui E aí Obrigado.